Bom, tô dentro do hotel abandonado Olha, bastante tigela de barro Olha, de barro, cara, que bonito Deixa eu ver aqui debaixo Olha, tem muita coisa aqui Canudo Olha isso aqui Nossa, olha aqui, ó Olha os copos, cara Copo de uísque Olha Copo de uísque, bonito Também tem algumas coisinhas Acho que é prato, mano Deixa eu dar uma olhada Nossa, é prato mesmo Prato do restaurante Aqui é a cozinha Nossa, aqui é Era onde era feita, tipo Nossa, olha o fogão, velho Tem tempero, velho Aqui, ó As máquinas, a maçã, a maçã A maçã Mano, você está ligado Que eu estou dentro de um hotel Abandonado Você está ligado nisso? Um hotel abandonado Música A CIDADE NO BRASIL